A buzina do trem me dá medo E chega a cortar meus dedos de tanta caviola Pra esquecer essa solidão Eu dei meu povo logo ali Tá ali perto de Juquiri Que disseram que é o tal do hospital Que cruelmente Por um doido Eu tô no açoito, tô com meu cavalo magro Mas eu vou dar capim pra ele chegar até lá E depois conseguir resgatar a minha orientação De meu coração Que ninguém consegue vir Ou... O que eu vou falar agora? Olha o salto! Ah, esse é o mero Olha o salto! Res! Doxo Safai! Loefa mani! Res diitor non Doge doge! Doge doge! Doge doge doge! Doge doge! Radindique Radind động, restididk ONVADISTAN NO MAI! Ah! E quebrei a corda, pode me encarar. Mancado, bem mancado. Sem querer, acabei quebrando. Eu não acorde.